Salve salve torcida tricolor, vamos às últimas informações do nosso leão, se você for novo aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. O Fortaleza não prioriza a contratação de atacantes neste momento na janela de transferências. Segundo Miguel Júnior, setorista da rádio Povo CBN, o clube entende que a preferência atual é a chegada de um lateral vala-direito para suprir a saída de Iago Pikachu, que deixou o tricolor no último mês. Conforme apurado pelo esportes o Povo, o Fortaleza já tem um nome preferido para a posição, Mateuzinho, que pertence ao Sampaio Correia. O jogador é um dos destaques da equipe na Série B e a negociação já está em andamento. A ideia inicial do clube era de um empréstimo com opção de compra. No entanto, o Sampaio deseja aproveitar a valorização do jogador para fazer um bom negócio. A expectativa é de que tricolor chegue a um acordo com os maranhenses. O presidente Marcelo Paz falou sobre as possibilidades de reforços em outros setores do campo para o Fortaleza nesta janela de transferências. Em vídeo divulgado no aplicativo online, o dirigente afirmou que o Leão pode contratar mais um ou dois jogadores para o setor de defesa e revelou que pode chegar mais um volante. Vamos lá, gente. Vamos lá.